É muito importante, mas como eu falei lá em cima, eu gostaria de agradecer a todas as minhas companheiras de equipe. A gente sabe a participação de cada um com esse troféu. E é isso, um ano muito feliz e tão herente, né? Acho que foi um ano muito importante para o Palmeiras, durante a conquista, para a menina e para a menina masculina. A gente fica feliz, dá um parabéns para as meninas, foi bem antes, de ver com todos, todas as competições. Espero que ano que vem possa ser um ano melhor ainda, tanto para nós como para nós.